Música Mana, estás elegante como nunca Vem para a indústria do nada Vai pôr morangos com açúcar Há muitas vocacionadas Quando passas o mês Vês que serás selecionada Para lançares um CD Com mais três desafinadas Traz amor de sobra Serás muito ovacionada Vossa obra formatada Será multiplatinada Dois anos depois Bela carreira terminada Vai para a novela das novas Serás redimensionada Arranja um namorado freguês Dessa manada Jet set portuguesa Morbidez confeccionada Nas festas VIP Churridente e empinada Faz-te amiga das Lilis Para estás bem relacionada Vais-te sentir imperiosa Quando fós patrocinada Pela imprensa cor-de-rosa E também pela encarnada Toda a novela da tua vida Será encenada Cada remela tua extraída Televisionada Se a carreira se autodestrói Deixa destronada Rosa nua na Playboy Ela será reencarnada Passas lá na praça Vês a gente emocionada Se a rainha adorada Da nossa massa alianada Já se foi a angústia Só há gente fascinada O que seria desta gente Sem a indústria do nada? O que seria, o que seria, o que seria, o que seria Nada Nada, nada, nada Eu mana Vem para a indústria do nada Senta os holofotes Aqui serás inflacionada Aqui serás famosa Distinta a afortunada Não há nada Como a indústria do nada Mana Vem para a indústria do nada Senta os holofotes Aqui serás inflacionada Aqui serás famosa Distinta a afortunada Não há nada Como a indústria do nada Mana Em todo o movimento empresarial, a indústria do nada é a maior invenção de todas Nós criámos tudo a partir do nada Criámos atores de sucesso que mal sabem representar Cantores de sucesso que mal sabem cantar Figuras públicas sem relevância pública Hoje fazemos um império com sites, revistas, programas de televisão Viva a indústria do nada Viva a indústria do nada Vem para a indústria do nada Senta os holofotes, aqui serás inflacionada Aqui serás famosa, distinta, afortunada Não há nada como a indústria do nada Vem para a indústria do nada Senta os holofotes, aqui serás inflacionada Aqui serás famosa, distinta, afortunada Não há nada como a indústria do nada Hoje temos aqui alguns dos maiores protagonistas da indústria do nada. Palmas para Rita Prega! João Mota! Maia! Liliana Akiar! Ana Sábas! Paulo! Vamos! Isaac Alcoyage! Áudio Ramos! O Duque de Pregaça! O Duque de Pregaça! A Matação A Matação O Duque de Pregaça! O Duque de Pregaça! O Danilão